Desce e sobe no... Desce e sobe no piro Desce e sobe Se contrai Se contrai Se contrai Desce e sobe Se contrai Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Devagar, 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 devagar Vai, agora vai Desce e sobe Aí cinco atrás Desce e sobe Aí cinco atrás Veste de bete ou frage E na boca do porco, do porco, do porco, do porco, do porco Tudo que eu tenho que mandar Faremos coisa Veste que bete ou frage E na boca do povo Tudo que eu tenho que mandar Vai, vai Aí desce e sobe Se contrai Aí desce e sobe Se contrai Aí desce e sobe Se contrai Parou Vai, agora vai Ô seu bem Eu te conheço porque você é foda E quem é foda Tem que ser bem reconhecido Aí desce Aí desce Aí desce Desce e sobe No Desce e sobe No Pirô Vai, desce e sobe Se contrai Desce e sobe Se contrai Aí desce e sobe Se contrai Tá ligado, ligado, ligado não Tá ligado, ligado não Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Devagar, 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 devagar Vai, agora vai Desce e sobe Aí desce e sobe 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 O look manda o papo, o parceiro não entra em pane Vários lançamentos é o recanto do funk Vários lançamentos é o recanto do funk